Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje é uma tag onde eu vou contar uns fatos estranhos sobre mim. Eu não sei, na verdade, se é uma tag ou não, mas vamos chamar que seja, talvez. E é uns fatos estranhos que eu quero contar sobre mim e também pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, o que vocês vão achar um pouco estranho das coisas que eu vou falar. Então vem comigo! Bom, gente, eu nunca lembro tudo de cabeça, mas são vários fatos estranhos e eu não lembrei de todos também, mas eu anotei aqui no caderninho pra mim poder ir falando pra vocês, né? Porque se eu fosse falar de cabeça, eu não ia lembrar. E são vários, né? Então aqui eu não consegui pensar em todos, mas em alguns que são bem estranhos, eu vou contar aqui pra vocês. O primeiro fato estranho é que, assim, gente, eu não consigo dormir sem ver a casa inteirinha fechada. Antes de dormir, eu saio trancando tudo, eu vou no banheiro, então já é a porta da entrada, eu já vou trancando, fechando as janelas, porque eu não consigo dormir sem ver que a casa tá trancada, segura, sabe? E é um fato estranho, talvez, ou seja normal, não sei. Ela fala que eu tenho um problema com essas coisas, mas realmente, gente, eu não consigo. E se eu deito e vejo que, tipo, a sacada da minha mãe tá aberta, eu fico horas sem dormir, até ver o barulho da sacada fechando, aí eu vou e durmo, porque eu sei que ela fechou. Outro fato estranho, e que todo mundo acha estranho em mim, é porque eu entorto os meus dedos. Olha, gente, eu consigo entortar o meu dedinho, viu? E eu consigo pôr todos os meus dedos, assim, pra trás. E todo mundo acha isso estranho, eu acho isso super normal, mas tem gente que não consegue fazer isso. Tanto essa mão, quanto essa mão, e o meu dedinho eu consigo entortar ele totalmente pra trás, esse dedo eu também consigo entortar ele pra trás, esse dedo eu coloco o osso pra dentro. Enfim, gente, todo mundo me acha estranho por fazer isso, mas eu acho super normal. Outro fato super estranho é que eu estralo o meu corpo inteirinho, gente. Eu estralo minha cintura, eu estralo minha cabeça, os meus dedos, o meu braço, eu estralo o meu pé, estralo o meu joelho, gente, eu estralo todo o meu corpo, e todo mundo fica brigando comigo, mas é um fato estranho, talvez, não sei, mas enfim. Outra coisinha, eu como banana com comida, e todo mundo acha isso super estranho, todo mundo, tem gente que acha nojento, enfim, eu amo comer banana com comida, e eu não como comida se não tiver banana, mentira, gente, como sim? Mas se tiver banana, fica melhor ainda. Eu sou destra, escrevo com a mão direita, mas quando eu vou comer comida, eu como com essa mão esquerda, e todo mundo acha estranho, todo mundo pergunta se eu sou canhota, mas não sei, talvez seja um fato estranho. Não saio de casa enquanto minha mãe não aprovar o meu look, e assim, gente, não sei se é estranho, mas eu sempre tenho que pedir opinião pra minha mãe, o que ela acha, se não tiver bom, eu troco, e é assim, eu não saio de casa enquanto ela não falar que eu tô bonita. Outro fato estranho é que eu tenho vários tênis aqui em casa, e eu simplesmente uso somente um. Sim, gente, eu tenho vários tênis, tenho All Star, tenho dois All Star, e o único sapato que eu uso é o meu All Star branco. E eu tenho vários tênis aqui, mas eu só uso ele, não sei porquê. Outro fato super estranho é que eu não sei me organizar com agenda, gente, eu não consigo. Eu pego uma agenda pra conseguir me organizar, só que eu sempre esqueço de anotar nela, simplesmente assim. Eu consigo me organizar mais com o celular do que com agenda papel, sabe? E assim, se eu perder o meu celular, eu perco minha vida, porque tudo que possa ser organizado nessa vida, todos os compromissos que eu tenho, enfim, tudo está somente no celular. Então assim, se roubarem meu celular, eu não sei mais o que faço da minha vida, porque tudo tá lá, sabe? Então, gente, eu não consigo me organizar na agenda ou papel, sabe? Qual que é? Se você me der um caderno pra me organizar, eu não consigo. Eu não vou conseguir ver meus compromissos, eu vou perder todos. E assim, eu prefiro mil vezes no celular do que em papel, caneta, agenda e essas coisas aí. O penúltimo fato estranho é que eu não leio nenhum livro, gente. Assim, eu pego um livro pra ler, só que eu começo a ficar com sono, paro, aí eu já esqueço de ler, continuar lendo. Então, o meu fato estranho é que eu não leio o livro. Enfim, gente, um fato estranho é que eu não leio o livro já faz dois anos, e assim, é por conta disso. Eu começo a ler, aí me dá sono, aí eu já quero parar, esqueço de continuar, enfim, é isso. Acontece. Mas, uma das minhas metas era ler um livro, pelo menos. Um livro não, vários. Mas eu vou tentar ler ele, gente. Eu prometo, eu juro. E venho contar a história do livro que eu li pra vocês. O último fato estranho que eu me lembre é que eu odeio que as pessoas entrem no meu quarto e mude as minhas coisas de lugar. Gente, se eu coloquei ali, é pra deixar ali, porque eu sei que tá ali, entendeu? Eu não gosto que as pessoas entrem no meu quarto e começam a mudar as coisas de lugar. Eu já falei pra minha mãe, a minha mãe, ela não mexe no meu quarto. Ela não guarda a minha roupa. Assim, eu gosto que eu guarde a minha roupa, que ela lava e, então, ela coloca em cima da minha cama e eu guardo, porque, sério, gente, eu odeio que as pessoas guardem. Eu odeio que as pessoas mexem nas minhas coisas, assim, porque sempre bagunça e muda de lugar. Então, assim, eu só gosto que eu mexa nas coisas, entendeu? E é isso, esses meus fatos estranhos que eu achei mais estranho pra contar pra vocês. Tem vários, mas só que eu não lembro de cabeça a todos, então, por isso que eu contei só esses, foram os que eu marquei, que eu lembrava. E é isso, gente. Não tem... Ah, toda vez que eu acordo, eu tenho que estralar meus dedos, porque se eu não estralar meus dedos, fica doendo, sei lá, gente. Sempre que eu acordo, eu estralo meus dedos e meu namorado sempre briga comigo. Ele sempre fala... Ele pega minha mão e puxa, assim, pra me parar, porque ele tá dormindo e eu começo a estralar e aí começa a irritar ele. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhum fato estranho. Ah, outro fato estranho é que eu sempre, antes de dormir, pego um copo de água, levo pro meu quarto, mas eu nunca bebo esse copo de água. Não sei porquê, gente. Eu sei que eu não vou beber, mas eu tenho que levar um copo de água pro quarto. Porque, assim, quando eu não levo, eu quero beber alguma coisa de madrugada. E quando eu levo, eu nunca bebo, entendeu? Então, é um fato estranho, talvez. Quem sabe? Acho que é isso, gente, que eu lembre. Não sei. Ah, um outro fato estranho é que eu sempre preparo a minha roupa pra me sair. Vamos supor, amanhã eu tenho que sair, eu preparo o meu look hoje, só que chega amanhã... Hoje eu aprovo tudo. Ah, tá bonito e tal, mas chega amanhã, nunca combina com nada e aí eu nunca uso aquele look que eu separei. Não sei porquê. É esses os meus fatos estranhos, gente. Não sei se eu tenho mais. Só lembrar de mais e tiver vários pra me contar pra vocês, eu faço a parte 2 desse vídeo. Me deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a continuação ou não. E é isso, meus amores. São esses os fatos estranhos sobre mim. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Todas as minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e vir fazer parte dessa família que tá crescendo bastante. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.